A Construtora União termina e finaliza mais uma implantação na cidade de Umbuzeiro e na cidade de Surubim com o nosso franqueado do Marcos. Eu quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade e falar com você, Marcos. Eu sei que você conheceu a Construtora União através das mídias sociais, com o Wendel, com o Kaique, com o Arthur, com o Gabriel. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo e se eles te deram toda a atenção. Sim, sim. Foi um procedimento normal, né? Eles entraram em contato comigo e aí a gente foi conversando, fazendo toda a negociação. Os meninos foram muito atenciosos. Quero agradecer a eles também por a oportunidade de conversarmos, de conhecermos e fecharmos esse negócio, que esse negócio promissor. Também estou muito feliz, Marquinhos. Queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de ter te conhecido. Você é uma pessoa fantástica. Lá em Umbuzeira a gente foi muito bem solucionado. Queria que você falasse também sobre esse suporte da Construtora União que te deu. Se nesses dias foi interessante, se foi produtivo. Sim, sim. Sem dúvida. Foram quatro dias aí de muito aprendizado, muito trabalho. E os frutos já estamos colhendo, já fechamos hoje um negócio. E temos vários já anotados para fazer durante toda essa semana agora, essa semana vinda. Então, com certeza, vai ser muito sucesso, vai ser promissor esse negócio. Também estou muito feliz. Eu acho que foi muito interessante os primeiros dias. Quero saber se você recomenda as pessoas que sejam parceiras da Construtora União. Sim, sim. Recomendo, com certeza. Recomendo, sim. Está aqui a prova que os meninos vieram. O Lucas e você, Alexandre. Aprendemos muito. Com certeza vai ser um belo negócio aqui, principalmente para a nossa região, que era carente desse serviço. E você trouxe com seu conhecimento, junto com a sua equipe aí, e nos ajudou a alavancar. Espero que seja muito promissor. Eu também. Quero agradecer a você e ao Lucas também, que estava aí todo lhe acompanhando. Mas, principalmente, a você por compartilhar o seu conhecimento e a vocês por essa amizade também que a gente acabou fazendo, né? Durante aqui os nossos dias, acabamos virando amigos, né? Nos tornando amigos, compartilhando todo esse trabalho. Marquinhos, parabéns. Que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de ter conhecido. Cara, foi um prazer enorme. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Marquinhos, parabéns.